Olá Bombardeiros, saudações a todos. Joga seu celular na parede com força para ajudar fortemente no gostei, e não esqueça de se inscrever no canal Hakai 23. Fiz uma competição através do canal Shen EVZ Documentário, que obtivesse mais curtidas ganhava 160 gemas. Como a data de anúncio do ganhador é hoje, então o ganhador é... Denilson Bombardeiro. Entre em contato comigo para eu poder entregar as gemas. Agradeço a todos que participaram e se inscreveram no canal do Shen. Aguardem o próximo sorteio no início da temporada. Será um passe então você pode ganhar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto